É ninja, né, que eu te chamo? Ninja, poderosíssimo ninja, Douglas Viegas, Caô Raymond, você escolhe. Fala, galera, bem-vindos ao Hotel Massacera. Olha aqui com quem eu estou hoje. Meio parizar, como foi. Eu perguntei assim, é ninja, né? Ele falou assim, é ninja, caôã, Kid Bengala. Kid Bengala, Valesca Popozunda. Estamos todos, obrigado pelo convite. Ô, ninja, você que é muito maravilhoso. Já senta aí, presta atenção. Eu tenho aqui, pra gente começar, 10 perguntas. Se você for guerreiro, você responde todas as 10. Se você não for guerreiro, deixa você passar duas. Tá bom. Vai começar por qual? Vamos começar pela número 1. Então vai. Quem te apresentou o esporte no geral e como você começou no basquete? O teu primeiro esporte foi o basquete. Não, não foi. O basquete, na verdade, foi o último. Quem que te apresentou para o esporte? Quem me apresentou para o esporte foi meu pai. Porque meu pai era velocista do atletismo. Então eu fui criado no esporte. Mas eu comecei com ginástica olímpica, futebol, vôlei. Eu faço tudo, cara. E aí depois que eu fui futebol, eu fui cair no basquete. Mas eu fiz tudo. Não, não deixa. Mas eu estava lendo, eu estava lendo umas entrevistas tuas, que você também começou no mundo dos esportes, para você fugir de crime, fumar maconha. Não, mas isso era dos meus pais, né? A gente, molecão, não faz ideia. Quando você é moleque, você não faz ideia que você está sendo guiado para isso. E aí isso é ótimo. Você põe a molecada para fazer esporte. Quem está ocupado não tem tempo de fazer merda. Verdade. E o esporte é ótimo, porque você está interagindo com gente totalmente diferente de você. Outro background, outra criação. Então eu sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado pelo esporte. E o basquete, quem me apresentou, na verdade, eu comecei a jogar basquete, foi com o meu vizinho, que era o Fernando, né? Era o meu vizinho, tinha o Ricardo Fernando, e a gente jogava no quintal deles. Daí foi indo, depois tinha um moleque que ficava me enchendo o saco no colegial, no Ministro Costa Mãs, que é onde eu estudei, na Juscelino, que era o Fred, ele que me empurrava mesmo para jogar basquete. E aí, a primeira oportunidade foi com o Padola, no Esporte Clube Ibanezbo. Aí o resto é história. Foi. Vai continuar número, assim? É, assim. Então, tá bom. Algo me diz que você está começando desse jeito maravilhoso, e só vai melhorar. Estou errado? Verdade. Qual foi o jogo que você lembra e sente mais vergonha? Vergonha? Papelão? Pegou mal, prejudicou alguém. Nossa, cara, eu tenho tantos, eu tenho tantos. A minha carreira é uma vergonha. De quem não é? De todos nós. Caramba, o jogo que eu passei mais vergonha. Você fez alguma coisa ruim? Ah, cara, mas assim, que nem era vergonha do erro, mas tem um que é cruel, que a gente estava jogando, era o Wagner College, a NCAA. E a gente estava jogando contra Dayton, que tal, era uma faculdade gigante, né, que ia entrar para o top 25 do ranking. E a gente estava jogando e a gente fez um p*** de um jogo, sabe? A gente estava perdendo feio o jogo, recuperamos, tiramos toda a diferença e tinha a bola no final para a gente poder, sabe? Decidi e lógico que eu fiz uma merda gigante. O que você fez? O ginásio com 10 mil pessoas, né, e o basquete universitário, a pessoa é fanática. Isso aí era em Dayton, Ohio, Estados Unidos. Swatch, Los Angeles, Estados Unidos. Chique, né, Jair? Ah, cara. E aí? E aí? E aí, a gente estava jogando lá e, pô, precisava de uma bola de três, mas na minha cabeça eu falei, dá para fazer uma de dois rapidinho e depois a gente pega a bola de volta. Mas precisava de uma bola de três. Ah, eu saí a milhão para fazer a sexta, o cara virou, fiz uma merda gigante, trombei com o cara, foul de ataque, caí, o time inteiro me xingando, revoltado, faz parte. Faz. Faz parte, né? Como é que você fazia no Ninja, nos vestiários, essas coisas? Todo mundo toma banho na frente? Todo mundo, mano. Isso aí, ó, Matheus. Mas aí você fica olhando a vestiária de todo mundo? Meu brother, você tem que entender uma coisa, Matheus, de homem eu entendo, cara. Que coisa gostosa. Eu também. Você entende? Eu também. Você entende, Matheus, assim, presta atenção, a galera fala de jogar basquete, basquete. A minha vida são 20 anos, todo santo dia, tomando banho com 15 legões gigantes. Amo. Duas vezes por dia sem falhar, vou te levar para conhecer um vestiário. Adoro. Basquete é rapaziada e grande. Mas ninguém tem vergonha, não? Ah, tem, tem uns que tem vergonha, mas isso passa. Mas aí vocês brincam, tipo assim, quando tem um lá que tem um negócio muito grande, vocês falam? Você fica completamente em choque, né, cara. Tem pessoas que você já sai até de perto, mano. Eu já joguei com jogadores que o malandro, isso aqui é real, Matheus. Conta. O banco um pouco mais alto. Você senta no banco assim e a pingola dele encosta. Para, mentira. Quem é? Eu quero conhecer. Vou te levar para conhecer, cara. Não, fala a verdade. Eu tô te falando, cara. E não tem ninguém que joga no meu time, não? Tô te falando. Cara, mas você consegue convencer. Depois de uns treinamentos. É, mano. A bebida, ela abre portas. Mentira, gente. Tô zoando. Só me fala uma coisa, você não conhece nenhum que é assumidamente gay? Do basquete, não. Não, cara. Isso é uma coisa que tem que quebrar. Que ele sentava aqui, encosta aqui? Juro. Mais de um, hein? É aqui. Sentava no banco aqui. Aí a galera, automaticamente, você dá até um passo para cá. Fala, porra, cara. Que isso, meu braço. A galera dá, mano? É, a gente fica sabendo. E o legal é que você pega. Isso é bacana. A gente sempre pega muito para o juvenil. Não, não tá, mano. O meu foi embora. O meu sumiu. Gol no 3? É. Quem é seu ídolo do basquete? Ah, é o Michael Jordan e Kobe Bryant. Disparada. Eu não sei quem é Kobe Bryant. Kobe Bryant é o rapaz que morreu num acidente agora trágico. Ah, não. Tava tão legal o vídeo. Não, não. Mas ele não. Mas não, não. Nós celebramos a vida dele. Celebramos a vida. O cara era tão espetacular que fica tranquilo. É ele. Kobe Bryant e Michael Jordan. Ó. Quem do esporte no geral você acha que só tem fama, mas não é tão bom como antes? E quem nunca teve a fama que merecia? Caramba, cara. Do esporte, tá? Não é só dos... Ah, eu vou... Mano, essa parte de quem tem a fama que não merece, eu não... merece, cara. Todo mundo. Eu não tenho essa parte negativa que eu falar, não. Não. Alguma coisa esse cara fez de fantástico pra dele. Sabe? Eu elimino negativo. E quem você acha que não... Mas quem merecia muito mais? Ah, cara. Tem vários, mano. Quem? Brasileiros, tá dizendo? Brasileiros. Cara, eu falo de... pela postura de trabalho, pelo profissional que eu conheço. O Shilton é um cara que merecia mais respeito. Shilton? Joga o quê? Muito mais respeito pelo que esse cara faz. Você conhece, ó. O Shilton, ele joga em Caxias do Sul hoje, no NBB. Mas é basquete? Basquete. Tá. Você tá falando de qualquer esporte? Qualquer esporte. Mas pode ser o Shilton. O Shilton do basquete, eu falo, que merece muito mais reconhecimento. Sabe? O trabalho que esse cara faz é extraordinário. Você viu que ele não quis falar o negativo? Eu também sou assim, sabia, gente? Eu também não vou. Tem muita gente fazendo coisa boa pra gente perder tempo falando mal dos outros. É verdade. Do YouTube, quais canais de esporte você gosta e acompanha? E qual... Ah, quer de novo. E qual você acha que precisava melhorar em algo? Cara, canal de esporte do YouTube. Quais canais de esporte do YouTube existem? Me fala. Só gringo. O canal Nunca Mexa. É o meu canal. Tá, Nunca Mexa. Tem o do Fred, não tem? O do Fred, o Desimpedidos. O Fred é fantástico. Não tem o do... O Júlio Cosseiro. O Júlio Cosseiro tem o canal Reversão. Também tem o do Juninho, da namora da Rafa. O Juninho Manela. Manela. Tem... Você sabe mais que eu. É sim. De qual desses que você assiste ou... Cara, eu assisto quase nada. Eu assisto os programas que eu tô dentro, né? Ou, às vezes, o que me chamam. Mas, geralmente, é raro eu assistir. Tá. Então, vou continuar aqui. Continuar. Sexta. Já conheceu algum famoso do esporte que se decepcionou? Do esporte? Ou de qualquer profissão. Já, né? Não, mano. Não. Olha só. Não tem, mano. Numa entrevista sua, você comentou que o Neymar não ganha bem. Não. Aí o pessoal entendeu todo o negócio errado. Quando eu tava dizendo antes, eu estava explicando a realidade do jogador. E aí eu tava explicando de uma maneira o seguinte. Que pro que esse cara gera pro dono. Pro que esse cara gera. Pro dono do time, você fala. O cara é mal pago. É. Mal pago em relação ao que ele gera pra galera. Tá. É isso. O caso do Neymar. O Neymar é um caso a parte, cara. O Neymar é um fenômeno. É um espetáculo. Ah, então você tava falando em geral. Você não conheceu o Neymar. É, eu não estava. Eu tava usando na época quando a gente tava lá atrás. Eu explicava pra você. Eu falando Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Eles são mal pagos em relação ao que eles geram pra galera. Mas você acha que é eles mesmo? Não. Mas hoje mudou esse cenário. Esse era um comentário antigo. De 15 anos atrás. 20 anos atrás. Se você fosse mulher, você ia paquera mais o Neymar ou Cristiano Ronaldo? Mulher? Ou gay? É. Vamos paquerar o Neymar. Vamos paquerar. O Neymar é um fenômeno, cara. Eu sou fã do Neymar. Eu também. O Neymar. Mas o Cristiano Ronaldo não ia jogar fora. Isso aí. Qual agora? Eu sou amigo dos dois. Mentira. Sou, adoro dois. Você conhece o Neymar? Conheço. Cala a boca, Matheus. Manda um abraço pra ele em meu nome, por favor. E fala que ele é muito foda. Por favor. Cristiano Ronaldo, você conheceu? Vem aí. Pega aí. Mas cala a boca. Vem. Para de mentir, Matheus. Vamos ver agora. O Neymar e o Cristiano Ronaldo. Calma. Deixa eu ver. Entra aí. Aqui, ó. Ó, vou te mostrar. Cristiano. Cristiano Ronaldo, né? Quantos seguidores ele tem? Duzentos e setenta e um milhões. Nossa. Quem ele segue? Nossa, Matheus. Mentira, cara. O Neymar. Oi, bebê. Mentira, Matheus. Mentira, Matheus. Você gostou, né, Ninja? Passa um pouco dele. Eu amei, cara. Eu amei, cara. E o Neymar. O Neymar é mentira, cara. Falei hoje com ele. Gato. Mentira, cara. Dá mais um abraço aqui. Caramba, cara. Preste atenção. Vamos lá. Escolha uma pessoa famosa pra você. Primeiro, jogar uma partida de basquete junto ou ensinar a pessoa a jogar. Uma pessoa famosa, brasileira ou gringo? Brasileira. Ah, Neymar, mano. Eu sou muito fã do Neymar. Neymar é sensacional, cara. Segunda, chamar pra beber e trocar uma ideia. Eu chamo a Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. Eu ia falar agora, porque eu não falei pra não fazer muito. Ivete Sangalo, ela é um espetáculo. Eu acho essa mulher sensacional. Levar um pau dessa pessoa em algum jogo. Dilma Rousseff. A presidente? É. Tá. Último. Chamar pra ser madrinha ou padrinho do seu casamento? Você. E a madrinha? Você. Não. E o padrinho? Eu quero... Ronaldo. Ronaldinho. Ronaldo. Fenômeno. Fenômeno. Fenômeno é demais. Tá. E a madrinha? Fala pra onde você conhece o Ronaldo. Meu amigo. Ah, cala a boca, cara. O Ronaldo é mais meu amigo ainda. E de madrinha? É o fenômeno. É o fenômeno. Pra mim é o maior de todas. E quem vai ser a madrinha com ele? Juliana Paz. Juliana Paz. Eu acho ela fantástica. Que mulher maravilhosa. É verdade. Sabe? Ser humano incrível. O que você prefere? Ficar um ano sem praticar esporte ou um ano sem falar com a tua mulher? Você pode fazer tudo com ela. Você pode fazer amor, pode ficar do lado, fazer carinho. Você não pode trocar palavras. Ih, rapaz. Não, eu fico um ano sem praticar esporte. Eu já joguei pra caramba. É. Eu pratiquei muito. Você pode ficar quieto do lado dela. Não, mas isso daí... Eu também gosto. Também tá ótimo. Como você entrou na... Você tá na política? Eu entrei, mano. Estou de suplente a vereador da cidade de São Paulo. O que é isso? Eu também. Isso é uma pergunta. Eu fui candidato a vereador da cidade de São Paulo e suplente. Eu sou o primeiro cara a entrar se alguém morrer. Mas aí sim, mano. Eu te ludo pra ele, amor. Não, mano. Oi, você tá com essa palavra? Toma, cuidado. Eu não estou. Passa a mão na pedra. Você tá chamando. Eu não tô chamando nada. Você é que tá chamando. Eu só falei. Tá. E aí se alguém passa um malzinho assim. É, eu sou o primeiro cara pra entrar. Mas como é que você sabe se é o primeiro, não é o segundo? Só tem um suplente? Por causa dos votos, né? Por causa dos votos e isso em relação ao partido. Só tem um suplente? Não. Cada partido tem o seu. Qual é o seu partido? O meu partido é o Denho, o Democratas. Tá. E eu tô ali na boca do gol ali. Mas assim... Quantos treinados tem no teu partido? Só pra ver a chance. Não, eu acho que são sete. Ah, esse sete é o que eu já vivo. Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu continuo minha caminhada. Tá. E aí na próxima você vai de novo? Cara, Silvio, no futuro eu entrei nessa pra ficar, cara. Alguém precisa fazer o nosso trabalho lá. Mas qual é o seu trabalho? Alguém precisa... Meu é esporte, Marco. Você quer tomar conta? Esporte totalmente. Boa. Construção de quadros decente. Boa. Eu sei o que é coisa boa. Não esses lixos que tem aí. Sabe? Uma coisa decente. Colocando, sabe? Criação de ligas pra galera. Lugar pro pessoal poder praticar, interagir. Sabe? Esporte focado. Porque eu acredito que o esporte muda tudo. Muda, não muda? Muda tudo, cara. Tudo. Ele cuida da saúde, ele cuida da educação, ele cuida da segurança pública. Qual é o maior fenômeno que a gente tem no Brasil do esporte? Não, mano. Eu sou muito fã hoje. Ayrton Senna foi sensacional. O cara fez todo mundo gostar de automobilismo. Sabe? O cara é... E ayrton Senna... Eu lembro dele. Você não lembra também? Lembro, mano. Eu vi ele treinando, correndo. Com a Galisteu. Você lembra que ela ia? Eu lembro ele com a Galisteu. Eu lembro ele começou com a Xuxa. Com aquele monte de beijinhos. Da Xuxa eu não lembro. Você não lembra? Não. Eu lembro ele com a Galisteu nas capas da Caras. Ele foi no show da Xuxa. A Xuxa desceu da nave. Sabe? Eu lembro que tinha nave. Ela desceu. E o Ayrton Senna daquele jeitinho dele, né? Ele ficou parado. E ela começou a elogiar. E ela dava uma bitoquinha. Só que ela encheu ele de beijos. Você tem que achar essa cena. Eu vou achar. Mas você é baixinho da Xuxa também? Eu sou baixinho da Xuxa. Eu amo a Xuxa. A Xuxa é demais, cara. A Xuxa é demais. Mas você assistia a Xuxa também? Assistia, cara. Eu também. Meu sonho era ser Paquita. Era o máximo, Joyce, Paquita. Você lembra, Sua Quita? Eu nunca conhecia alguém que queria ser uma Paquita, cara. Caramba, você tá de brincadeira. Meu sonho. Eu até fiz um vídeo como está aqui também. Eu assistia muito a Xuxa. Eu assistia muito a Xuxa. Maravilhosa. Eu queria a Xuxa. Eu assistia bastante também o Sérgio Malandro. Ele tinha um programa para criança. Mas, Sérgio, faz aquele filme com a Xuxa. Que era meio lua de cristal. Que ele parecia um cavalo. É. Eu preciso ver. Galera, fica ligado que 5 horas é o nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.